Na Band Está a fim de esticar a noite, gatinha? Está brincando, eu vou adorar. Eu acho que escolhi a pessoa certa. Acha mesmo? Está brincando, eu vou adorar. Eu vou adorar. Meu namorado vai me matar se eu não chegar em casa logo. Seu namorado não está aqui. Este lugar é muito bonito, não acha?